Fala, Kambala de Beiradeiros! Hoje é o primeiro vídeo da nossa playlist sobre historietas. Raul, o que é historietas? Dei uma pesquisada rápida aí no Google e são narrativas com pouca nenhuma significância. E hoje, para ser o nosso primeiro vídeo sobre historietas, vou contar a história de como eu consegui o Trap. Esse gato lindo aqui é um gatinho sem raça definida e é um pouco triste a história, inclusive. Então você vai acompanhar aí depois da nossa vinheta. Bom, a história é a seguinte. Estávamos fazendo um projeto de levantamento de fauna em um local aqui afastado da minha cidade, Porto Velho, Rondônia. E eu e o Eliton, a gente comprou algumas câmeras fotográficas, que são essas câmeras Trap, ou armadilhas fotográficas, que são câmeras que a gente deixa lá na selva, ele tem um sensor de movimento e quando passa um bicho na frente, ela registra esse animal. Então é uma ótima metodologia não invasiva. O que aconteceu? Levamos essa armadilha fotográfica lá e colocamos um ponto onde provavelmente não passavam pessoas. O que aconteceu? Essa câmera foi roubada. Então a gente acredita que seja um caçador que passou para o local, porque é um local que tem a presença de caçadores, mas estava muito longe da trilha. Enfim, tivemos esse prejuízo aí de uns 700 reais. A gente fez poucos registros com aquela câmera, vocês vão ver alguns registros aí passando para vocês. Tinha a cutia, uma onça pintada e alguns gambás também foram registrados. E que, infelizmente, a gente acabou perdendo essa câmera. E na mesma trilha, no mesmo local, acabamos encontrando um gato abandonado. Então é o Trap que apareceu aí no começo do vídeo. Ele é o gato que estava lá, perdidão. Estava notoriamente com fome, estava com sede, acabou bebendo água da lama, dos postos de água que tinha lá, porque a gente não tinha levado água, né? E acabou que o bicho estava lá perdido, acabei adotando ele. Então vocês vão ver aí nos próximos vídeos, ele andando com a gente, fazendo a trilha, andando da mata, bebendo água. E, é claro, eu não podia abandonar o bicho lá. Acabei adotando ele para mim, já faz quase uns 6, 7 meses atrás. E ele está se desenvolvendo bem. O danado é essa peca, fica subindo em cima das coisas, em cima do muro. De chegada, ele já deu outro prejuízo para mim, porque entre cortar as bolas dele, vacinar, remédio para verme, comprar roupinha, comprar coleira, foi mais 500 reais aí, investido nesse gato. Mas o bicho agora está bem desenvolvido, está bem gordinho, está até pulando aqui de um lado para o outro. E, é claro, é uma grande satisfação poder ajudar um animal que provavelmente foi abandonado lá. O local é conhecido por abandono de animais, alguns cães, alguns gatos já foram vistos lá abandonados, e as pessoas, infelizmente, não têm consciência disso. Vídeo do dia que encontrei o trap. Bora, ajudante de biólogo. Vai embora, vambora. Gato trilheiro. Vai embora. E esse bebê aí, ué? Está aqui, né? A gente achou. Agora está indo. Acompanhar a gente na nossa trilha. Né não, gato? É o trap. Oh, meu Deus, está com sede. O nosso novo técnico de trap aqui. Agora ninguém vai roubar, né, bebê? Ninguém vai roubar a trap nossa, não. Vai botar aqui, ó. Né? Vamos deixar um recado para vocês. É claro, né? Não abandone animais domésticos, longe assim da cidade, não abandone em canto nenhum. É crime. E, é claro, é desumano abandonar um animal tão fofinho desse lá no meio da mata, sem recurso nenhum. E agora tem um amigo aqui, esse rajadinho danado, que pula de um lado para o outro e ganhou o nome de trap por causa da câmera trap. Trap, né? Acabamos trocando uma câmera trap por um gato. E é isso a história. Espero que vocês gostem. É só o primeiro historieta que a gente tem. Tem muito mais histórias engraçadas, outras nem tanto, que acontecem com a gente. E é legal compartilhar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam, manter os pés na terra e a cabeça no espaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.